Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Imersion Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o Massinho Sensação teve que cancelar a show em cima da hora na cidade de Altamira, no Pará. Quer dizer, ele nem viajou para o local, vem entender o porquê. Mas antes do meu dia do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino. Pois é, rapaziada, o Cantor Massinho Sensação usa suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo. Onde, segundo o Cantor, na noite de hoje, dessa sexta-feira, ele ia fazer um show na cidade de Altamira, no Pará. Porém, ele chegou no aeroporto às nove horas da manhã e aconteceu ali alguma coisa com o avião. E ele não conseguiu ir até a cidade. E aí, rapaziada, com certeza, as pessoas estão lá esperando. Ah, cadê o show de Massinho? Como ele falou aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que não é culpa dele, é culpa lá da empresa lá de avião lá, que não conseguiu aí mandar um voo reserva, etc. Enfim, eu vou mostrar aqui o desabafo de Massinho, para depois eu mostrar pra vocês outro vídeo do Cantor, onde ele demonstra ser muito humilde. Veja. Chegamos aqui às sete horas da manhã. Não está mentindo, não. Aquela derrota ali furou o pneu. Faz mais de duas horas que estão tentando colocar o pneu daquele. Duas horas o quê? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aí, galera, estou aqui com o meu guitarrista aí. Chama a galera. Minha galera, nós estamos por aqui ainda, viu? Estamos aqui no aeroporto de Belém ainda, papai, ó. E é isso aí. Desde sete horas da manhã que a gente está aqui esperando esse danado sair. Mas o bicho também, não sei por quê, viu? Ó, vamos sair agora, se Deus quiser. É, galera de Altamira. Estou chegando aí, estou chegando. Hoje eu vou botar piseiro pra vocês aí, viu? Podem me aguardar que eu estou chegando, papai. Chama. Minha gente é o seguinte, eu e toda a minha equipe, a gente está aqui esperando. Chegamos aqui cedo, nove horas da manhã, no aeroporto de Belém, pra gente poder partir pra Altamira. Hoje seria, ia sair às onze horas. Aí enrolaram, enrolaram, enrolaram a gente. A gente esperou o dia todo. Chegamos até agora. É passar a notícia pra gente que o voo foi cancelado. Eu peço desculpa a todos os fãs. Peço desculpa de todo coração a vocês. É, a culpa não é nossa, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A banda está todinha aqui, ó. A gente está aqui esperando desde nove horas da manhã. Pra poder partir pra Altamira. Infelizmente, deram notícia agora. A gente está muito triste aqui, velho. Que o voo foi cancelado. A gente vai estar remarcando a nova data pra vocês. Pra gente poder realizar o show na cidade. Calma, minha gente. É isso aí, velho. Triste demais. Eu estava doido. A gente está aqui, ó. No aeroporto. E os meninos aqui da banda. Onde eu? Que hora a gente está esperando aqui? Nove horas. Agora é dois horas da manhã. Vai estar aqui, no aeroporto. Esperando, velho. Esperando. E só enganando a gente. Só enrolando a empresa. Aérea Azul. Só enrolando a gente. Só enrolando. Aí passou pra onze horas. Passou... Passou pra... Duas, três horas da tarde. E nada. E nada. A gente está aqui. Eu venho tudo dormindo aqui no... Tudo dormindo aqui. Querendo descansar. E nada. Dormindo tudo no... No chão aqui, ó. Só eu que não dormi. Eu não dormi ainda. Desde ontem. Eu acordado e estigado aqui. Estigado. Desde ontem que eu não dormi. E estou bonzinho aqui. Doido pra realizar o show. E não ia dormir não. Só ia dormir depois que eu terminasse o show aí. Em Altamira. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí. Marcinho Sensação falando que ele não vai poder realizar o show aí. Na cidade de Altamira, no Pará. E ele falando também que estava com a vontade grande de ir lá. Mas não vai conseguir. E a outra notícia que eu resolvi mostrar pra vocês sobre Marcinho Sensação. É que ele estava fazendo um show. E aí um fã subiu no palco. Segurança foi tentando tirar ali. Marcinho deixou ele dançar um pouco. Eu vou mostrar pra vocês. E aí um fã subiu no palco. 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 E aí um fã subiu no palco pra abraçar ou pra dançar. E o cantor deixa dançar um pouco. Porque isso aí é muito interessante. Sem sombra de dúvidas. Quem faz um negócio desses é muito fã. E está vivendo um momento único na vida. Mas enfim rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Trazendo essas duas notícias sobre Marcinho Sensação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço. E até qualquer momento. É nóis.